Hoje eu vou ensinar pra vocês como transformar as linhas de um desenho a lápis, como esse aqui, pra que ele fique azul e você possa imprimir isso num papel e fazer a arte final por cima. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso Quebra-Cabeça. Antes de mais nada, se você chegou aqui e não me conhece ainda, meu nome é Mário Kau, eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador e também professor. Eu tô atuando profissionalmente nessas áreas desde 2004, eu já publiquei um monte de coisa e agora também tenho esse canal no YouTube pra compartilhar com vocês não só dicas de arte digital ou de arte tradicional e falar sobre a experiência de ser autor. Então no vídeo de hoje a gente vai voltar pro Dicas e Truques. Eu vou ensinar pra vocês um truque muito simples, muito fácil. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como transformar um desenho a lápis, como esse aqui, num arquivo com linha azul pra você poder fazer a arte final. Mas antes de falar como fazer, por que isso é importante? Bom, muita gente vem me perguntar por que muitos desenhistas usam lápis azul pra fazer o rascunho dos seus desenhos, dos seus quadrinhos e ilustrações. Se você tem dúvida de por que deixar o seu desenho com linha azul, eu vou deixar no card e vou deixar também na descrição do vídeo o link pra você, um videozinho que eu fiz explicando o porquê da linha azul no rascunho de um desenho. Se você quiser, assiste lá e depois você volta aqui. Você pode fazer isso tanto pra evitar que você faça uma arte final em cima do seu próprio desenho a lápis original, ou seja, você vai arte finalizar esse desenho em outro papel, numa cópia, mas esse recurso também serve pra você treinar arte final, seja em cima do seu próprio desenho, do seu próprio traço, mas também você pode fazer isso com o desenho de outros artistas. E eu já fiz isso algumas vezes, tem até vídeo aqui no canal, onde eu faço arte final em cima de outros artistas, e é um jeito muito bacana de você treinar técnicas de acabamento, sem precisar necessariamente fazer um desenho cada vez que você vai desenhar, sem precisar usar mesa de luz, por exemplo, que é um recurso que também funciona muito bem pra isso, mas vamos supor que você não tenha mesa de luz. E aí, sabendo que você vai fazer arte final em cima de uma cópia do seu desenho, eu espero que você tenha mais coragem de fazer essa arte final, mesmo que você erre e ela não saia do jeito que você queria, mas pelo menos você fez e você treinou e você vai aprender alguma coisa com o processo. Quer fazer de novo? Imprime de novo o Line Art Azul, faz arte final de novo. Então tá bom, vamos lá, vamos abrir o nosso Photoshop, essa dica vale pro Photoshop, mas se você quiser usar qualquer outro software de edição de imagem, de arte digital, é só encontrar os recursos equivalentes nesses softwares, tá bom? Eu uso muito o Clip Studio Pro, por exemplo, e eu sei que ele também tem possibilidades da gente trabalhar com esses recursos. Então vamos começar, galera. A gente vai usar aqui esse desenho do Batman, que eu fiz em papel A3, ele já foi escaneado, certo? E a primeira coisa que você vai querer fazer com o seu desenho pra preparar ele pra virar a linha azul, é fazer um tratamento de contraste ou de níveis, levels, nesse desenho. Isso quer dizer o quê? Tentar deixar a parte que é branca de papel, bem branco mesmo, sem aquela tonalidadezinha cinza clara de papel escaneado, e o cinza do grafite, um cinza moderado que dê pra você enxergar, tá? Você pode até puxar esse levels aqui, deixar o lápis bem escuro, se você preferir, tanto no níveis do preto quanto no níveis do cinza, ver o que você acha melhor. Vou deixar assim porque pra mim funciona melhor. Então independente do modo de cor que essa imagem tá salva, nós vamos converter pra CMYK, tá? Então CMYK, pra quem não sabe, ciano, magenta, yellow, né, o amarelo, e K é o preto. Então é o modo de cores da impressora. Você já deve ter percebido que a sua impressora tem essas quatro cores, então a gente vai usar o modo de impressão, que é pra poder trabalhar com elas. Muito bem, a gente vai duplicar a camada do desenho, tá? Eu usei aqui o atalho CTRL J pra fazer isso, mas você pode clicar com o botão direito e colocar Duplicate Layer, tanto faz. O que eu vou fazer com a camada inferior, eu vou chapar ela de branco. Então ao invés de eu ter duas camadas com o desenho do Batman, eu vou deixar uma camada com o desenho do Batman e uma camada em branco. Certo? Vamos lá. Primeiro jeito, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o atalho CTRL L, Levels, vai abrir esse menuzinho aqui, tá? E a gente vai ter aqui, ó, em Channel ou Canal, você vai ter aqui CMYK. Se você mexer aqui, então, nesses controlezinhos aqui, ó, você vai mudar a composição CMYK do desenho nos escuros, nos meios tons ou no branco. Mas, tipo, isso é o que eu já tinha feito de Levels antes pra ajustar o meu desenho. Qual que é a utilidade dele agora? A gente vai clicar nesse drop-down e ele vai ter, ó, Ciano, Magenta e Yellow, Black. Eu vou colocar no Magenta. Você pode até usar os atalhos aqui, ó, Alt 3 pro Ciano, Alt 4 pro Magenta, Alt 5 pro Yellow, Alt 6 pro Black. Mas, enfim, não precisa. Você vai abrir aqui o Magenta. O que você vai fazer? Olha aqui no meu mouse. Você vai zerar o meio tom e você vai zerar o claro. Certo? Aí você vem aqui no menuzinho, põe no amarelo, você vai zerar o amarelo nesses dois controles. Aí você vai abrir o preto, você vai zerar o preto também. Deu ok. O que você fez com isso, então? Você pegou numa imagem que é CMYK, né, que ela é composta por quatro cores, e você tirou três delas. Você manteve só o Ciano, que é esse azul clarinho aqui. Então a sua imagem agora, ela tem, teoricamente nós estamos vendo aqui, apenas o tom de azul. Então aí o que você pode fazer? Você pode já imprimir esse arquivo com o tom azul no papel que você quiser. Pode ser num A4 na sua própria casa, se você tiver uma impressora em casa. Ou você pode levar numa gráfica. O que é importante, sim, se você for levar esse arquivo numa gráfica pra imprimir lá, leva o arquivo salvo como CMYK, tá bom? Porque aí vai facilitar a conversão lá na impressora, os caras vão saber o que fazer. Eu tô vendo aqui esse azul, e tá um pouco forte, um pouco intenso. Lembra que você vai usar esse desenho em azul pra imprimir e fazer arte final em cima. Então quanto mais intenso tiver esse azul, ele vai imprimir um azul bem intenso, certo? Quanto mais intenso ele tiver, mais perto do preto ele chega no contraste, e aí na hora de você depois eventualmente remover essa cor azul, vai dar mais trabalho. Então o ideal é você fazer um azul um pouco mais leve. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou na minha camada da linha azul e vou diminuir a opacidade dela. Coloquei aqui, sei lá, vou pôr aqui uns 40%. Ó, tá aqui nosso desenho. Clarinho. Isso quer dizer, quando eu coloquei 40%, que ele vai pegar aquele tom de azul forte que tava lá, e ele vai trabalhar a opacidade. A gente vai deixar ele com 40% da opacidade. Ou seja, esse azul vai ser impresso com 40% da intensidade também. Ele vai ficar mais claro no papel, e aí você vai e trabalha a sua arte final como você achar melhor. Já vale uma dica também, como que você vai saber qual é o nível de opacidade ideal pra você imprimir na sua impressora e pra fazer a sua arte final. Você vai testar, meu jovem. Que nem eu já testei várias vezes. Eu já imprimi com 100%, já imprimi com 70%, com 40%, com 10%, com 5%. E cada coisa é uma aventura diferente, tá? Eu não gosto quando o traço do azul fica muito, muito claro. Prefiro que ele fique perto dos 50%. Então eu ponho geralmente 40% e tá ótimo, certo? Esse é um dos jeitos de fazer. Vamos ver o outro? No outro jeito, a gente vai fazer um método um pouquinho mais complicado. A gente vai manter o desenho em grafite normal, certo? Ele tá na camada dele. Ele vai ter a camada branca embaixo. E nós vamos criar uma nova camada. Nessa nova camada, a gente vai escolher aqui no menuzinho aqui em cima o ciano. Geralmente aqui, nessa paleta de cor que eu tô usando aqui do Photoshop, que é a Pantone My Semic Uncoated, as quatro primeiras cores que aparecem aqui já são as cores do Semic. Então eu vou pegar aqui o ciano. Só pra confirmar, nós vamos abrir aqui o Color Picker dele. E aí você pode ver bem aqui que ele tem 100% de ciano, 0% magenta, 0% amarelo e 0% preto. Mantenha assim. Você vai então usar o seu atalho Alt Del e você vai preencher essa camada com a cor do Foreground. Tá vendo que é aqui essa corzinha azul que tá aqui. Tudo bem. Se quiser usar o baldinho, usa o baldinho também. Mas é claro que a gente não vai deixar ele desse jeito. Agora a gente vem aqui nas camadas, esse modo de mesclagem da camada, e nós vamos achar um modo de mesclagem que faça com que o azul pinte o desenho do Batman que tá por baixo. Então vamos lá. Vamos um por um só pra gente ver como é. Normal não é. Dissolve não é. Darken não é. Multiply também não. Multiply dá transparência, né? Então ele vai ficar desse jeito. O Color Burn já é um pouco interessante, mas ainda é meio queimado demais, meio escuro demais. O Linear Burn não funciona. Darker Color também não. Lighten aí já funciona. Vamos ver o que mais tem aqui. Screen também funciona, igual o Lighten. Color Dodge também tá igual. Linear Dodge tá igual. Lighter Color já mudou um pouco, não ficou legal. Overlay também funciona, fica um pouco mais intenso. Soft Light não é bem o que a gente tá procurando. O Hard Light e Vivid Light, Linear Light, Pin Light, Hard Mix, não. Difference não. Exclusion não. Substract não. Divide. Ele fica vermelho. Até que legal, mas não é isso. O Heal também não funciona. Saturation também não é. Color também não. Luminosity não é. Bom, vamos voltar, né? Entre Lighten, Screen e Color Dodge, eles funcionam do mesmo jeito, tá bom? Então o que vai acontecer? Você vai fazer esse tipo de ajuste aqui. Eu vou deixar o meu aqui no Screen. Então você tem uma camada que é inteira de azul, de ciano, que tá interferindo na camada de baixo, que é só de grafite. A questão, ó. Beleza. Ele tá relativamente claro, certo? Dá pra imprimir desse jeito. Dá. Mas vamos imaginar que você quer um desenho um pouco mais claro que isso. Você vai tentar mudar a opacidade aqui em cima e não vai dar certo. Porque você vai mudar a opacidade da camada azul. A camada azul você tem que deixar em 100%. Você vai mudar a opacidade da camada de baixo, que é a do grafite. Tá? Então, ó. Quarenta e poucos por cento. Já tá bem legal. Do jeito que eu queria. Eu posso imprimir esse desenho e já fazer a arte final dele. Tem mais um jeito que eu vou te mostrar. Ele vai funcionar quando você vai pegar um desenho que tem a linha bem escura, bem pesada. Talvez até um desenho que já esteja arte finalizado. Que você queira imprimir pra fazer a arte final em cima pra treinar. Então a gente vai fazer esse teste aqui com esse desenho da morte do universo do Sandman que eu fiz pra uma commission. Veja só. Esse desenho foi feito com pincel e nanquim no papel. Foi escaneado. E já foi tratado. Então, todo o branco do papel tá bem branco chapado. E o preto do nanquim já tá equalizado também. É todo preto. É importante que ele tenha esse controle de levels, de contraste aqui bem resolvido. Eu vou selecionar por Color Range. No Color Range eu posso selecionar o branco, deletar o branco e aí travar o pixel. Como eu posso fazer o contrário, que é selecionar o preto e aí copiar e colar numa nova camada só o pixel preto. Seleciona com o conta-gotas aqui o preto. Coloca esse fuzziness no talo pra ele pegar tudo que é preto mesmo. Inclusive aqueles pixels que estão quase virando cinza. Dá ok. Ó, ele selecionou só o pixel preto. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu deletar o branco, eu vou usar o meu atalho Ctrl J e eu dupliquei pra uma nova camada o que estava selecionado. Então, ó. Camada 1 aqui, que eu tô te mostrando, a Layer 3, tem o Line Art da Morte. A camada 2 tem o arquivo original. E a camada 3 é o fundo branco. Então, ó. Desativei, desativei. Eu tenho aqui só o pixel preto nessa camada superior. E aí depois o processo aí trava o pixel naquele pixel lock, tá vendo? Aqui em cima. Travou ele. Escolheu aqui o azul. Fez o Alt Del e ele preencheu de azul. Depois você controla a opacidade dele. E aí você pode imprimir e fazer a arte final em cima disso. Eu fiz muito isso quando eu tava começando a treinar mais a minha arte final. Especialmente quando eu tava treinando o pincel e nanquim. Eu imprimia desenhos de outros artistas. Tanto o desenho deles a lápis, quanto o desenho deles já arte finalizados. E aí eu fazia a arte final no papel impresso, usando meus materiais. É um baita treino. É super importante. Dá muito certo. E é bem legal. Porque daí você não precisa ficar fazendo um desenho novo cada vez que você vai treinar a arte final. Você simplesmente imprime um desenho novo. Então, meus queridos, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido essas dicas. Espero que tenha sido útil pra você. Que você consiga aplicar e fazer valer esses recursos. Lembra que fazer a arte final, fazer acabamento de desenho, é uma coisa trabalhosa. Não é tão fácil. Lembra que se você tá estudando a arte final, é só a prática que vai trazer a melhoria do seu resultado. Não adianta fazer um e ficar decepcionado com o resultado. Ou você tem que melhorar a sua técnica com os materiais, que é super importante. Ou você vai ter que treinar pra equalizar o que você faz no lápis com a expectativa que você tem de como vai ser a sua arte final. Se você ficou com alguma dúvida, quer dar alguma sugestão pra uma pauta, pra um próximo vídeo desses, escreve aí nos comentários. Eu vou responder assim que eu puder. Como sempre, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. É um prazer colaborar com a sua jornada artística. E a gente se vê numa próxima. Mantenham-se sempre criativos e apaixonados, queridões. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!